O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei a porta e vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra e quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os irmãos e irmãs, no evangelho de hoje se encontra uma grande promessa do Senhor. Pedir e vos será dado, procurai e achareis. Contudo, nós costumamos pensar que aquilo que nós procuramos é aquilo que nós acharemos. E aquilo que nós pedimos é aquilo que nós encontraremos. Se eu peço o X, recebo o X. Se eu procuro por X, eu encontro o X. Não necessariamente. O Senhor nos prometeu que nunca nos daria coisas más. Pois, quem de vós, pais, daria ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou uma cobra quando ele pede um peixe? Bom, ninguém, nenhum pai em sua consciência, daria uma coisa má quando o filho lhe pede uma coisa boa. E assim é Deus. Deus nos dá coisas boas, sempre. Mas isso não significa que aquilo que eu pedi necessariamente será dado por Deus. Se eu peço uma coisa boa, talvez Deus entenda que não seja o momento para que eu a receba. E esta coisa de boa pode se transformar numa coisa má em minha vida. Por isso, eu me coloco diante dele, solicito alguma coisa, mas aceito a sua vontade sobre a minha vida. Portanto, quando vocês escutarem pedir e recebereis, não entendam. Pedir isto e receber isto que você pediu. Não, o Senhor te dará coisa boa. Não, necessariamente, o que você está pedindo. Mas, padre, qual seria a oração infalível? A oração infalível é aquela na qual eu peço coisas concernentes à minha salvação. Com perseverança, com fidelidade, sem nunca esmorecer. Esta oração é agradável ao Senhor nosso Deus e, por meio dela, nós sempre obtemos aquilo que pedimos. Pedimos sempre coisas concernentes, referentes à nossa salvação. Senhor, paciência para vencer o pecado, graça para ter força contra as minhas desordens e alcançar a santidade. Estes pedidos Deus não nega em hipótese nenhuma. Contudo, pedidos materiais, nem sempre Deus nos dá. Por quê? Porque, segundo o modo de governar as coisas e as realidades, que nós chamamos de divina providência, Ele considera que nem sempre é bom dar aquilo que o filho pede. Ou seja, Ele não vai dar uma coisa má. Se o filho pede um pão, Ele não vai dar uma pedra, mas Ele não vai dar necessariamente aquele alimento. Ele pode dar muitos outros alimentos igualmente bons àquele filho que o solicita. Portanto, meus irmãos, nesta liturgia nós aprendemos a pedir aquilo que queremos, Mas, ao mesmo tempo, esperar em Deus. Nem sempre Ele nos concede exatamente a nossa solicitação. Mas nós temos que sossegar o nosso coração, porque aquilo que Ele nos der, sempre será bom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.